Uma mulher que sempre me inspirou e que eu tenho admiração é minha avó materna, a dona Jandira, Jandira Amancio Pereira. Ela é uma mulher que não pôde estudar, porque o pai não deixava, porque viveu em um contexto ainda de muita segregação, muito sexismo, onde tudo era mais difícil para uma mulher, principalmente uma mulher negra. Ela não pôde estudar, mas ela teve seis filhos, ela desbravou, lutou muito para que esses filhos pudessem estudar, tendo a oportunidade que ela não teve. Ela sempre quis dançar, mas o contexto também não permitiu, o contexto social que ela vivia não permitiu que ela dançasse, porque o pai achava que uma mulher direita não dançava. Então, a trajetória dela é uma trajetória de luta, ela propiciou a família toda que obtesse algum tipo de êxito. Ela enfrentou, mais uma vez, enfrentou o machismo para que pudesse ir para o mercado de trabalho e trabalhar, num contexto em que via os filhos passarem fome, passarem dificuldade. Ela enfrentou o marido, enfrentou a família do marido, enfrentou os vizinhos e foi para o mercado de trabalho. Eu tive na Dona Jandira, tenho até hoje um espelho de uma mulher que desbravou todo um contexto de marginalização, de gênero e marginalização racial, de todos os preconceitos que viveu por ser mulher e por ser negra. E quando eu penso em mim como hoje, acadêmica, estudante de história, tendo podido estudar, poder escrever, poder legitimar minha fala na academia, eu penso que eu devo isso a ela e a minha mãe, outra mulher negra, muito batalhadora, que criou os filhos sozinha. E quando eu penso em mim, eu penso em mim, eu penso que eu devo isso a ela e a minha mãe,